Música Bravos filhos fortes que lavraram este chão Ergueram confiantes no coração do sertão Esta pequenina cidade hospitaleira Nosso tremedal, nossa terra, nosso chão No meu sertão é maioral Meu tremedal, meu recanto sem igual Meu tremedal é para mim Terra dourada, sertão onde nasci Cinco de novembro relembrado com emoção Data linda histórica da nossa emancipação Heróis do passado com força, garra e coragem Ergueram a bandeira da nossa libertação No meu sertão é maioral Meu tremedal, meu recanto sem igual Meu tremedal é para mim Terra dourada, sertão onde nasci Seus lindos jardins, sinfonia dos pargais Do nosso relevo, lindas serras sem iguais Cactos, tatarenas, um buzeiro juremais Formando a flora destes lindos catingais O meu sertão é maioral Meu tremedal, meu recanto sem igual Meu tremedal é para mim Terra dourada, sertão onde nasci A nossa barragem lindo manancial De grande riqueza e tamanho sem igual É fonte de renda, lazer e outros mais Cartão de visita do pequeno tremedal No meu sertão é maioral Meu tremedal, meu recanto sem igual Meu tremedal é para mim Terra dourada, sertão onde nasci